e para jogar as partidas de pvp e o ver vamos ver vamos ver e tentando pegar 3k pvp do warcrash rumble e provavelmente enfrentando uma porrada de undead eu não devido nada que seja undead agora de volta e falando velho e só tem deck de undead o cara ele lançou dois bonecos bem pesado velho e atacar de um lado e do outro e se ele vai dar tempo de recuperar aqui e aí e esse necromantia é muito bom também porque ai ó neutralizou meu sepher velho e se trata se tratava, também vai dar tempo de vida e XL 衝 a a as a m ar el o o Eu queria essa carta de necromante, velho. Ele não vai conseguir segurar o ataque pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Dois sappers, velho. Ah, matou os dois. Opa, passou. Correto. Opa, entrou, hein? Nossa, entrou generalizado agora. Nossa, agora o cara se ferrou demais, meu irmão. Amigo, acabou, velho. Esse sapper é muito maroto, velho. Quem salvou foi que o maguinho passou reto, velho. Um vacilo, cara. É demais esse jogo. Pô, liberou uma parada aí. Eu tô jogando com esse deck de Undead. Porque eu sinto que ele é mais forte do que geral. Ele controla muito bem o mapa. Ele tem os esqueletinhos que ficam pressionando pelos dois lados. muito forte. Mais um dead? Opa, não. Vamos ver. Tá. E... Ah, rapaz. Travou. Vamos tentar, mano. Ai, droga. Vai pelo meio, vai pelo meio, vai pelo meio. Opa, não. Vai pelo meio, vai pelo meio. Vai pelo meio. Ela consegue atacar... Nossa, tá travando demais agora. Taca, velho. Nossa, tá travando demais. Calmou, calmou, calmou. Calma! Tchau. Ah, quase. Hum, ele foi, hein? Nossa, faltou muito pouco. Senão acabou ainda. Acalmou, Max, calmou. Talvez a gárgola finalize. Eu percebo que começa a travar muito quando a luz do solar está muito alta. Nem estava muito alta. Talvez seja porque eu esteja jogando há muito tempo também. Tem bateria, está de boa. Travar muito, velho. Tchau. Ele já ultrapassou a Jaina, velho. A pontuação é a soma dos seus três maiores heróis. Com pontuação PVP, né? Então... Ele já ultrapassou, velho. Esse... Esse deck é muito forte, velho. Esse herói... Não sei o que ele tem, mas... Estabelece uma pressão muito forte de mapa. Muito difícil de vencer dele. Ele invocou... Ele invocou... Não tem nada para jogar contra a Aérea, velho. Agora eu tenho. Agora eu tenho. Eu perdi ali o lado... Eu perdi. Eu perdi. Essa partida aqui já era, se duvidar, velho. Eu perdi. 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 Mano, esse necromante tem muita pressão de mapa, velho. Precisa dessa carta. Precisa muito dessa carta. Ele fica ali atrás, né? Com dois esqueletinhos. E é muito barato. Eu acho que é dois de gold, mano. Morre uma unidade. Invoca outra. Muito forte. Por que isso não tem para vender, mano? Cheirolis! Muito obrigado pela raid, meu grande. Olhar pela presença. Vamos ir jogando. Eu acho que é o Rumble. E tentando... Chegar na famigerada... Zona do... Do Pay2Win. 1.3. Tem como deixar mais barato ainda? Tem como deixar mais barato ainda? Joguinho de celular é Normalmente eu jogo a Warriors 3 aqui na live, né? Mas hoje estamos nos joguinhos de celular Pensando o que eu vou fazer Modificação aqui Se eu preciso de modificação Que game é esse? O Air Crash Rumble Não tem muito dano em área Mas essa unidade aqui não aguenta muito Dá dano em área Sai da live baixando Vai lançar no dia 3 de novembro A Blizzard mandou antecipado Aqui pra testar Tô pensando em jogar com Banshee, velho Não tem nada de anti-aérea Eu gosto do Ceper Porque o cara vacila e ele perde uma torre Acabou Acho que aqui tem muito dano Muito dano Seed A mesma pegada Exatamente a mesma pegada Tá Eu tô pensando no deck Eu tô pensando no deck pra esse mapa Tem necromante fica muito difícil de pensar, né? Necromante é bom Porque ele já tem anti-aérea Não tem nada de anti-aérea Tá bebendo Acho que eu vou manter assim mesmo Esse time Sim Ajuda muito Muito, muito, muito Conhece um pouco do universo de Warcraft Vai ser legal, né? Por causa dos bonecos Personagens E toda uma parte PvE também Não precisa ser só PvP Mano, eu tô muito indeciso, Vanny Não vou continuar Essa compa aí Bora Bora ver o que vai Eles tentaram uma vez Tentar, né? Atingir o grande público com o filme, né? Acaba que o filme Foi muito Ousado, acho que Por parte dele Ele tava esperando que seria O novo Avatar Mano Expectativas muito grandes De volta Mais um Undead Só deck de undead Somente deck de undead Somente deck de undead Putz, velho Se eu tivesse E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 a gente vai dar boa né pegar umas partilhas pvp, provavelmente eu não vou conseguir pegar hoje, muito longo o caminho mais uma dead, opa não vamos, 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 vamos vamos, vamos vamos, vamos se a gente surpreende o cara de volta, velho ele tá vindo com um ataquezinho de longa distância ah, agora ele tá manjando Só que essa magia não vai fazer muita coisa Machucou? Aqui Hum, esse lado tá atacando forte agora Ué, passar reto aqui Tá atacando forte Nossa, destruiu Eu nem tava vendo Aquele ataquezinho sózinho destruiu Mano, esses esqueletinhos são muito fortes Esqueletinho do barão é muito forte Tô falando Eu acho que vão nervar esse boneco aí pro lançamento Não é possível Agora que não seja muito P2W Não, eu tô pra desbloquear, né Fase P2W Por enquanto Nesse início de PVP É tudo level 1 Mas já me falaram que chega no momento Que é a fase dos 3K Que vai liberar aí Muito, 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 muito Essa... Esse P2W Porque daí os levels vão começar a influenciar Tchau 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 O gato tá meando, velho Agora que eu tô no meio da partida Mais um dead Mano, Maiev Não enfrento muito a Maiev, não O que é isso, mano? Que agressivo? Meu irmão Que agressivo mesmo, velho Rapaz Nossa, ele tá fazendo um deck O deck full O deck dele é full, cara Full stealth Mano, não sei se ele vai segurar essa parada aqui não, Dani Nossa, onde é que ele invocou? Putz, lá embaixo Mano, vocês estão vendo o que eu tô falando, velho? O deck tá... O deck tá... Mano, não sei o que que é o nesses deck de Undead, velho Não sei o que eu tô falando, né? Eu tô falando, velho Eu tô falando, velho E aí, eu tô falando, velho